Bom dia, recebemos aqui Patrícia Barcelos para conversar com a gente como foi todo esse processo de construção do Fórum de Autos Direitos Humanos, o balanço que ela faz desse fórum que se encerra hoje. Patrícia, conta um pouquinho pra gente como foi organizar o fórum em 94 países inscritos, 74 presentes, 14 mil inscritos e 9.200 credenciais. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui na IBC. Primeiro eu quero agradecer, vou aproveitar esse espaço para agradecer a cobertura da IBC, que é fantástica, em todos os momentos participando, dando visibilidade para os debates que vão ser aqui no fórum. Então, bom dia também, recebemos aqui para você. Esse fórum, acho que para a gente entender esses números, né, tão grandiosos, o primeiro fórum de Autos Direitos Humanos, é importante entender como foi a construção desse processo. Nós realizamos um lançamento em julho e já no lançamento do fórum nós montamos um comitê organizador, que já tinha 200 instituições. E esse foi o processo inicial que foi sendo construído a partir desse momento. Todo o Estado do Brasil tinha um comitê local, esses comitês locais fizeram mobilização com instituições de base, instituições militantes de direitos humanos. A gente, quando pensou em fazer um fórum de autos direitos humanos, você começa a trabalhar com o pensado, você tem que pensar a diversidade temática dos direitos humanos. Então, você reunir os movimentos que militam pelos direitos das pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas idosas, que militam na área de gênero, na área de memória e verdade, enfim, criança e adolescente. E aí dentro, por exemplo, está crescendo a criança e a adolescente, quem milita especialmente contra a exploração sexual, a identificação do trabalho infantil. Então, você tem muitos grupos, isso é uma diversidade de atuação na área de direitos humanos. E, para reunir esses grupos de fato, também reunir aquele que está lá no município, que está no interior, que faz esse tratamento no dia a dia contra as violações de direitos humanos, como é que você chega em pouco tempo e agrega esses grupos no mesmo movimento. Então, esses comitês foram instituídos, foram sendo organizados, primeiro estaduais, depois municipais. E esse processo foi um processo livre, de organização livre desses movimentos. que foi se constituindo dessa grande representatividade que nós vivenciamos nesses rios do Fórum. E assim, todo esse processo de escolha dos convidados, tudo isso foi partilhado com esses comitês, para eles buscarem as possibilidades, tentarem fazer pessoas mais próximas também desse debate. Então, como que nós organizamos? Além de fazer os comitês locais, nós também tivemos comitês em outros países. A Argentina tinha comitê, a Venezuela se organizou também, a Colômbia se organizou também em vários outros países. Os organismos internacionais também tiveram uma participação fundamental, enfim, de mobilização. Mas o comitê organizador, nós nos reunimos em Brasília, sempre, uma vez por mês, em Brasília, uma transmissão sempre ao vivo. A gente tinha participado, porque nem sempre você pode estar no Brasília, mas você poderia mandar a contribuição. E aí nós construímos essa programação. Existia essa primeira parte, que hoje nós estamos encerrando, que é agora com tantos debates finais do Fórum, que é a parte da manhã, ela é uma programação coletiva, que integra a construção do comitê organizador. Então, o comitê discutiu os nomes, primeiro discutiu o que a gente vai apresentar como eixo do Fórum. Aí pensamos, primeiro vamos fazer um eixo que vai discutir a luta dos povos, para como apresentar esse valor dos direitos humanos, quais são as grandes bandeiras de luta dos direitos humanos hoje no mundo. No segundo eixo, nós vamos trabalhar os grupos de maior vulnerabilidade. quem, dentro da sociedade, tem os seus direitos mais violados. E no terceiro eixo, o comitê organizador. Bom, esse é um fórum, ele não é um fórum sobre a sociedade civil, ele é um fórum também dos governos. Então, nós vamos discutir a transversalidade dos direitos humanos, que é pensar a política pública. Aí, a partir desses eixos construídos, o comitê foi indicando os nomes, os conferenciistas, os debatedores, e também o comitê organizador construiu aquilo que é uma metodologia que vem do Fórum Social Mundial, que são as atividades auto-gestionadas, que aí traz o quê? Você não pode ter um espaço tão amplo como esse, você não vai contemplar todos os grupos, a todos os movimentos. É impossível. Mas as atividades auto-gestionadas fazem isso, porque elas são apresentadas pelos integrantes do comitê organizador, e aí cada grupo pode apresentar a sua temática, a sua área de militância, a sua reivindicação, organizar novas vezes, organizar novas campanhas. Então, a composição da programação feita pelo comitê organizador do fórum, ela caminhou em atividades que integravam todos, mas, ao mesmo tempo, traziam a diversidade das bandeiras mudas dos direitos humanos. E depois de tudo isso, resolvido a programação pronta, veio a parte de infraestrutura. Quanto tempo para vir, para arrumar tudo, para deixar todo mundo, para receber tanta gente? Nós trabalhamos muito, muito mesmo. Eu, particularmente, estou... Nós ficamos algumas noites sem dormir aqui, trabalhando na construção do fórum, mas muito felizes, porque a estrutura tem que refletir o princípio do evento, ela tem que atender o princípio do evento. Então, nós construímos três tendas temáticas, que é a Planeta Cris, a Comunidade das Comunidades, e a Tenda dos Direitos, que é o nosso Centro de Referência de Direitos Humanos. Organizamos esse espaço com representação dos comitês, das entidades do comitê organizador, que estão aqui nos estandes. Nós construímos uma feira do livro, com lançamentos importantíssimos e com produtores independentes, que estão organizando a reflexão, enfim, sobre as políticas. Uma feira de economia solidária, que não poderia faltar num espaço como esse. E atividades, muitas atividades culturais, mostras fotográficas, exposições, enfim, um espaço das atividades autogestionadas. Então, é um espaço imenso. Nós trabalhamos muitos dias para construir tudo isso. E eu fico muito feliz, porque as pessoas ficaram felizes, porque foram bem acolhidas e bem recebidas. Eu trabalhei desde o primeiro Fórum Social Mundial, então eu estou muito tempo trabalhando em organização de fóruns e tudo mais. E eu sei o quanto é importante, quando a pessoa vem a um evento como esse, que ela seja bem acolhida, que tudo possa estar de acordo, que as pessoas com deficiência tenham seu devido respeito, tenham acessibilidade garantida, enfim. Então, tudo isso é carinho e é importante e dá tranquilidade para que as atividades possam acontecer. Porque o mais importante é que aconteçam as atividades, aconteça a mobilização, que novas campanhas aconteçam. E as pessoas não se preocupem com a infraestrutura. Então, a gente ficou trabalhando, trabalhamos muito. A minha equipe, a equipe dos vermelhinhos, a gente está todo mundo de camiseta, de vermelho da organização, eu olho para eles, eles estão com aquela carinha de cansados. Mas eles estão muito felizes, porque a melhor coisa para quem organiza um evento como esse, é você ter o reconhecimento das pessoas, te elogiando, tudo mais, a gente quiser, elas também se sentiram acolhidas. Então, a gente também está tendo um retorno bacana agora dos participantes do fórum. Você mesmo participou da mesa da equipe de encerramento, e os participantes elogiaram, falaram que eles fizeram o maior fórum de discussão de direitos humanos, e eles já foram. Então, aí, a Ana, vocês acham que cumpriram a sua missão? Qual a expectativa para o próximo? Já pode adiantar alguma coisa do próximo? Vai ser surpresa? E como vai ser esse encerramento agora? Então, essa mesa é uma mesa muito importante. Nós tivemos a participação do vice-presidente da Colômbia, do ex-ministro Paulo Panu, que sempre traz uma leitura, um cenário para a gente, que é fundamental sobre a política dos direitos humanos no mundo, e justamente tratando sobre a questão da transversalidade dos direitos humanos, como é que a gente transforma tudo isso em política pública. e fazer algumas reflexões também, que nós implementamos, ontem a apresentação ao decreto, que institui o Sistema Nacional de Perdição e Comática e Cultura, o Observatório do PNTH3. Eu acho que a sociedade também tem que se apropriar muito daquilo que a gente está trabalhando enquanto política de direitos humanos, de fortalecimento dos direitos humanos no Brasil. E acho que sim, acho que nós tínhamos um objetivo grande, que era fortalecer os movimentos sociais e, como o ministro Paulo muito falou, existe um tensionamento grande sempre entre a sociedade civil e os governos dentro do debate dos direitos humanos. Isso é natural, isso acontece, e é importante que isso aconteça para que a gente possa ter um espaço de aproximação, de negociação, de entendimento. E é isso que aconteceu aqui. Nós fizemos movimentos pela desmilitarização da polícia militar, pela liberdade da Palestina, pela democracia da comunicação, por vários outros temas que aconteceram aqui dentro, que justamente fazem esse movimento entre a sociedade civil e o governo. Esse movimento tem que acontecer. Eu citei o mecanismo de combate à tortura, porque as coisas não acontecem do nada. Existiu um comitê que trabalhou mais de cinco anos discutindo. Você chegar a um projeto de lei, conseguir aprovar esse projeto de lei, que não foi fácil aprovar a lei, isso tem que ser um grande debate, e aí você instituir, você ter um grupo de perentes e dependentes que vai poder entrar no espaço de liberdade no Brasil. E isso é fantástico. O Brasil é um país que é aberto aos governos internacionais, às visitas e tudo mais. E a gente também está criando, em outros projetos, formas de fortalecer e combater a relação entre as mulheres humanos. Então, isso é fundamental. Acho que o fórum cumpre esse papel quando você coloca em pé de igualdade, movimentos, governos, outras instituições que estão aqui participando, a Defensoria Pública, a OAB, que em outras instituições estão aqui participando, justamente para que possa ter um processo de diálogo. e esse é um processo permanente. Acho que isso que é o fundamental do movimento dos fóruns. O movimento dos fóruns não é um evento, é um seminário que as pessoas vêm aqui e falam, e ele não acaba aqui, ele continua. Ele continua porque esses grupos, eles se reorganizam agora, é uma teia que você vai tecendo, vai construindo e vai indo para outro país. Vai ter próximos fóruns, já sei que terão próximos fóruns, não posso contar para vocês agora, no encerramento a gente vai anunciar. Nós temos dois países candidatos a receber o próximo Fórum Mundial de Direitos Humanos. A gente nem esperava que ia ter essa disputa. E ficamos muito felizes, porque, quer dizer, é a temática que é fundamental que a gente possa, de uma forma, principalmente aqui na América Latina, entre os nossos países irmãos aqui do Mercosul, fazer tantas discussões importantes que nós estamos fazendo agora, integrando como questão de memória e verdade, com as comissões e tudo mais. E eu acho que é isso. A gente avança no processo político, dos direitos humanos com esse fórum, e também nós abrimos espaço de diálogo com vários movimentos, de vários países, como você falou, Tiago, mais de 70 países aqui, participando, e criando espaço de diálogo com os direitos humanos. E a gente precisa avançar cada vez mais no fórum, que é esse espaço que construiu uma ponte de diálogo que nós entendemos que vai continuar. E ainda tem, eu vi que na programação tem agora uma hora, uma semana de contato, um documento, o que é exatamente? Então, os processos dos fóruns, a gente sempre tenta construir um documento, junto com o comitê organizador, que vai fazer a reflexão sobre o processo, como é que foi esse processo de construção. É um documento, é um legado que a gente deixa, que vai deixar para o próximo fórum. Nós entendemos, nós fizemos uma reunião, entendemos, do nosso comitê organizador, que o fórum está continuando ainda, e que a gente vai precisar de mais tempo para construir essa casa. Então, a gente vai abrir um espaço agora de diálogo com os movimentos do comitê organizador, para a gente construir a casa e fazer uma próxima reunião do senhor para aprofundar a casa. A gente entendeu que não foi, o tempo que nós tivemos aqui no fórum, não foi suficiente para ter um documento final hoje. Mas a gente vai iniciar hoje o processo de construção desse documento, que vai ser encaminhado para o próximo país, que vai sediar o fórum. E aí, eu queria que você reabraça um pouco dos nomes também, os grandes nomes passaram por aqui. O que você destacaria dos grandes nomes que passaram por um fórum e a população também? São grandes personalidades que vieram participar do fórum. São muitos, eu acho que se eu começar a destacar muitos aqui também é um pouco injusto, porque também são pessoas que vieram e que vieram por uma ação militante. Então, eu vou destacar alguns. Só para quem não acompanhou, só para quem não acompanhou. Para saber alguns nomes que passaram por aqui, às vezes, não tem nem ideia da dimensão. Então, por exemplo, a gente pensa com o Baltazar Garzon, que vem com todo o debate de memória e verdade, que é algo que a gente está construindo agora, sentado numa mesa junto com o Júlia e com a Estela Carro, que traz todo o processo que a Argentina construiu de memória e verdade. Agora está acontecendo, a gente tem o Mir Sader aqui falando sobre cultura e direitos humanos. E uma das grandes tarefas, quer dizer, uma missão da nossa secretaria é fazer a promoção da cultura e dos direitos humanos. e fazer essa promoção significa salvar vidas. Esse foro também, acho que foi marcado por uma homenagem à Mandela. Todos falaram muito e foi um momento de muita reflexão sobre a trajetória, sobre os ensinamentos que ele nos deixa, de que nós temos de uma cultura de tolerância, mas que nós temos de batalhar muito por isso, que nós temos de lutar muito por isso, de que nós temos que ter um movimento que é um movimento aguerrido, que é um movimento que vai reivindicar os seus direitos e que esse movimento tem que se pautar pelo diálogo e pela tolerância. E eu acho que esse fórum como uma homenagem, ele acabou sendo uma grande homenagem à Mandela, desde a abertura até o encerramento, a nossa ministra fez uma homenagem à Mandela, o embaixador da África do Sul veio aquele primeiro dia do fórum, a nossa presidenta veio, o ex-presidente Lula veio, enfim, os movimentos sociais também tiraram a parte para organizar o movimento. dos movimentos sociais, dos países, né? Então, assim, nós tivemos uma participação desde o movimento de base lá do conselheiro tutelar que está no dia a dia lutando pelos direitos das crianças e adolescentes, né? Até, enfim, grandes personalidades, todos aqui, com o mesmo espírito, que é o espírito militante dos direitos humanos, da tolerância, do diálogo, de construir caminhos e alternativas para que as pessoas, na sua diversidade, tenham respeito, tenham tolerância e que a gente tenha, não tenha mais violência, que a gente tenha, realmente, um processo de respeito de diálogo real e para isso, tem que ter princípio do diálogo e tem que ter políticas públicas que também possam responder a tudo isso. Olha, nós temos mais de 400 pessoas entre as equipes dos movimentos, porque a escritura executiva do fórum eram pessoas da STH, pessoas da FLAX, do MTH, de outros movimentos e também muitos voluntários. Eu queria até fazer uma coisa, aproveitar, fazer um agradecimento especial aos voluntários, porque são pessoas que vêm aqui, que são militantes de direitos humanos e que se dedicaram todos esses dias a trabalhar, nos ajudar em uma equipe fantástica. Eu acho que mais de 200 voluntários que trabalharam em todas as áreas, trabalharam aqui na comunicação, trabalharam com a gente dentro da estrutura, trabalharam na tradução, em teste de libras, para garantir acessibilidade. Então foi, é um grupo fantástico mesmo, muita gente trabalhando na construída, deixando tudo bem. Foi uma grande participação de vocês, da acessibilidade, que estava aqui, você tem mais tudo, estava muito bem identificado, tinha acessibilidade em todas as áreas, mas são pontos de direitos humanos. Sim, nós trabalhamos desde a programação, nós temos programação acessível, o espaço, a primeira preocupação, nós temos espaço acessível, aquilo que não é acessível, a gente colocamos como obrigatório que tenha acessibilidade. Essa é uma grande bandeira de luta dos direitos humanos, que é a inclusão, e um fórum de direitos humanos que não tem inclusão, não é um fórum de direitos humanos. Então, era a obrigação nossa garantir acessibilidade e tentamos, de todas as formas, para que isso acontecesse, inclusive discutindo com os outros movimentos. Para que? Porque os movimentos que militam os direitos da pessoa com deficiência, sempre estão preocupados, enfim, e a gente, uma preocupação nossa como intervenção agora era levar também essa, integrar essas discussões, com os outros movimentos. Olha, vocês estão fazendo, previsando a sua atividade afetacionada, de libras, vocês estão preocupados, porque aí também a gente vai, vai tecendo também esse trabalho integrado de militantes de direitos entre os movimentos, e eu acho que isso também é um dano enorme. Obrigada, a gente vai fazer uma participação.